Um artista completo, um excelente colega de trabalho, uma pessoa simples que não se transformou com sucesso. É essa a imagem que Domingos deixa. Pode perguntar no condomínio fechado onde ele morava em Embudas Artes. Simpático, super gente boa. Na loja vizinha que frequentava. Ele é sempre uma pessoa muito disponível mesmo para os fãs. No hotel onde se hospedava para gravar a novela. Ele passava sempre cordial, educado, falante, feliz, sempre sorrindo. As opiniões sobre Domingos Montaner caminham para o mesmo lugar. A gente percebeu que a fama não subiu a cabeça dele. O caminho do sucesso, ele trilhou no circo. Foi aqui nesse picadeiro que Domingos Montaner aprendeu a usar o corpo no que mais amava. E se transformou num artista versátil. Passou por quase todas as funções, mas encontrou na profissão de palhaço uma maneira de expressar a felicidade. Antes de ser um cara bacana que ele era, um ator talentosíssimo que ele era, e um ser humano também especial, ele era palhaço. O elogio vem do diretor do primeiro filme de Domingos, A Noite dos Palhaços Mudos, de 2012. Palhaço, nesse caso, tem a ver com a subversão do artista, com genialidade e a doçura ao mesmo tempo. Lamentavelmente essa morte vai ficar na história. Na companhia de teatro que Domingos fundou e onde ensaiava sempre que podia, encontramos o figurino sem dono e o trapézio vazio. Seis filmes, cinco novelas. E não culpa essa história de apartamento. Não tem cabimento. Ele é um cara que ele cativava todo mundo que passava por ele e fazia qualquer coisa com ele. Era uma pessoa que estava sempre sorrindo, aquele sorrisão bonito, estava sempre brincando, sempre com coisas engraçadas para dizer. Era uma pessoa feliz, né? Domingos era uma pessoa feliz. Esta foi uma das últimas fotos que Domingos tirou no set de gravação. Junto com ele, a atriz Camila Pitanga. Depois de ver o Rio levar o amigo, ela telefonou para o pai, que sentiu Camila desesperada por não ter conseguido evitar o afogamento. E ele vê no último gesto de Domingos uma grandeza que é de poucos. Quando a pessoa está se afogando, a pessoa quer puxar outra pessoa. Ele podia ter puxado. Um gesto nobre, admirável. Até na morte esse cara foi grande. E o tamanho da herança que ele deixou só aumenta a saudade. Muito obrigada por ter convivido com a gente. Muito obrigada por ter nos dado o teu carinho, o teu talento. Acho que a gente tem que celebrar, porque ele também nos ensinou muita coisa. E eu acho que ele ficaria muito pau da vida se a gente estivesse aqui chorando igual a tu agora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.